Bem que se quis Depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que a vida fez da nossa vida O que a gente não faz por amor Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer porque O teu desejo é meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre pro seu mar Agora vem pra perto, vem Nem depressa, nem sem fim Lembro de mim E eu quero sentir o teu contato Sobre o meu Vem meu amor, vem pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Vem que se quis Depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que a vida fez da nossa vida O que a gente não faz por amor Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer porque O teu desejo é meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre pro seu mar Agora vem pra perto, vem Nem depressa, nem sem fim Dentro de mim E eu quero sentir o teu contato Do meu pedaço sobre o teu Vem meu amor, vem pra mim E abraça devagar Me beija e me faz esquecer Amém. Amém.